Olá, estamos de volta com o nosso TV Câmara, é o nosso programa Câmara em Destaque no rádio e na TV. A partir de agora, pela TV Digital, seu canal digital aberto 61.3 e também pelo rádio Câmara, na rádio FEMA FM 105,9, o nosso Câmara em Destaque para você todos os finais de semana. Só lembrando, na FEMA, todo sábado, meio-dia e no canal aberto digital 61.3, durante todo o final de semana, sexta, sábado, domingo e segunda, até o horário da sessão, em horários alternados. Sejam sempre muito bem-vindos. Este é um programa de prestação de serviço do seu vereador. Hoje, mais dois vereadores entrevistados. Nós convidamos para o programa de hoje, para abrir o programa de hoje, o vereador Cristiano Santilli, que é do PTB e está hoje aqui na nossa bancada do nosso TV Câmara e Rádio Câmara para conversar com todos os nossos ouvintes e telespectadores. Primeiro, cumprimentar o vereador, né? Desejar aqui um bom ano, afinal de contas é o primeiro programa. Que o vereador participa neste ano de 2016 e também aproveitar a oportunidade e cumprimentar a nossa população através do rádio e da TV. Seja bem-vindo, Cristiano Santilli. Obrigado, Toninho Scaramboni. É muito bom poder estar aqui no Câmara em Destaque, na rádio, poder dizer para a nossa população daquilo que o vereador tem feito, daquilo que nós temos buscado aí para a população, também esclarecimentos que muitas vezes os munícipes têm em relação ao sistema legislativo e desejar a todos aí um 2016, mesmo sendo em fevereiro, por conta da minha ausência aí no final de ano. Ah, bom, foi bom o vereador tocar nesse assunto. Vamos, inclusive, falar um pouquinho a respeito disso. O vereador Cristiano Santilli é funcionário público municipal da Secretaria Municipal da Educação, mas também faz um trabalho evangelizador, né? Em grupo de orações, etc. Eu gostaria até que ele falasse um pouquinho a respeito disso. e faz algumas viagens durante os finais de semana, sem parar, inclusive, né? Trabalhando aqui para a nossa cidade, trabalhando para a Secretaria da Educação e também trabalhando para as pessoas através das orações, trazendo um pouquinho aí de paz e oração para você. Essa questão eu gostaria que ele falasse um pouquinho. É importante no canal, aqui na nossa TV Câmara e no Rádio Câmara, você conhecer um pouquinho do trabalho do vereador, o que ele faz também nos seus afazeres normais, né? Do seu dia a dia. E foi durante uma viagem dessa que nós tivemos, todo mundo deve estar estranhando esse acessório, né? No ombro do vereador. Isso foi causado por um acidente há uns quatro, três, quatro meses atrás, no final do ano, né? Que provocou, inclusive, algumas faltas do vereador, claro, justificadas, já que ele ficou internado por algum tempo. Fala um pouquinho a respeito do seu trabalho e o que provocou essa viagem e também esse acidente, infelizmente. Vereador. Então, Toninho, eu faço parte de uma comunidade, né? Sou consagrado a uma comunidade de aliança, né? Dentro da renovação carismática católica, o movimento da Igreja Católica. E nós fazemos trabalho de evangelização, de pregar a palavra. Nós temos um projeto social na cidade de São José dos Campos, do qual nós cuidamos de 20 autistas, né? É o projeto social que a nossa comunidade faz. E eu estava indo num retiro dessa comunidade em Campos do Jordão. Então, faltavam 10 quilômetros para nós chegarmos. E o veículo da pista ao lado invadiu a nossa pista, acabou batendo de lado, né? Do meu lado esquerdo. E acabei fraturando o úmero, o braço direito, em três lugares. As pessoas me perguntam por que eu fraturei o braço direito e não o esquerdo. É porque o braço direito estava sobre o câmbio, né? E o braço esquerdo no reflexo. Eu trouxe ele até o meu rosto, quando estourou o airbag. Então, segurou o impacto. Agora, o braço direito, ele teve um choque. Ele houve uma fratura em três lugares. São três meses, né? Estamos esperando aí o retorno no próximo mês para ver se o médico vai retirar. Ou se nós ainda temos que aguardar para que ele seja bem consolidado, né? Então, nós estávamos juntos no retiro e aconteceu essa fatalidade aí. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos e a vida é mais importante do que tudo. É, bom. E só para a gente fechar esse assunto, o vereador não estava sozinho. E pelas imagens que a gente teve, inclusive, do acidente, foi, assim, até um saldo bastante positivo, né? Isso é bom a gente lembrar, né, vereador? Com certeza, né? Nas imagens que você vê do carro, o G1 da região lá do Vale do Paraíba também noticiou. Os meus amigos que estavam no carro da frente, quando eles saíram, eles foram ver, eles acharam que nós estávamos mortos. Pelo impacto, foi dentro de um túnel. Mas, graças a Deus, a mão de Deus ali esteve presente. Nós estamos aqui, eu acho que temos coisas para fazer ainda, enquanto evangelizador, enquanto legislador, para a cidade de Assis. Muito bem. Bom, feitas as apresentações e também as considerações a respeito desse início de ano, que não foi nada fácil, não está sendo nada fácil aqui para o nosso vereador Cristiano Santilli, vamos falar dos projetos para esse começo de ano. Primeiramente, nova mesa formada, novos trabalhos começando, as primeiras sessões. Já existem alguns projetos que o vereador tem focado aí para este início de ano, que, aliás, é o último ano do mandato, né? Nós estamos num ano de eleição. Eu fiz uma pergunta para todos os vereadores nesse início de ano, vou fazer a mesma antes que o vereador responda as primeiras perguntas. O ano eleitoral pode atrapalhar o trabalho do vereador ou não? Olha, Toninho, é uma experiência nova para mim, né? Como é o primeiro mandato, eu acredito que deve ser um desafio muito maior do que os outros anos. Há uma cobrança muito maior, as pessoas querem saber aquilo que nós fizemos, há um entendimento equivocado, muitas vezes, da população, que cobra o que nós fizemos, né? Eu acho que você tem que olhar para um todo daquilo que se é feito nas sessões e fora dela. Os projetos em si, grande maioria daquilo que se faz de infraestrutura dentro de uma cidade, não parte do legislativo, né? O poder legislativo tem por obrigação, e o papel do vereador principal é de fiscalizar. Temos feito isso através da CEI do lixo, outras CEIs que estão surgindo aí, que já surgiram, mas o papel da execução dos trabalhos, ele tem que vir da parte do executivo. Então, primeiro, precisa esclarecer a população em quanto a isso. Mas, lógico, acredito que, pela fala dos demais vereadores que já estão aqui na casa há mais tempo, que é um ano que a gente precisa demonstrar mais trabalho, correr um pouco mais, e ser transparente desde o momento em que eu entrei aqui, fui sempre transparente nas minhas ações, né? Talvez não sendo sempre, assim, ativo nas colocações. Eu acho que você não precisa sempre falar, mas estar, de repente, nos bastidores de uma discussão, poder articular para que a gente consiga chegar num êxito que é resolver as situações para a população. Bom, vou entrar num assunto que está todo mundo já perguntando. E como o vereador é funcionário público municipal, as pessoas já devem estar querendo saber, ué, será que o vereador vai falar no programa de hoje a respeito do dissídio coletivo, que era no mês de fevereiro, do trabalhador do município? Nós sabemos que o vereador e outros vereadores já fizeram esses comentários na última sessão. Como é que ficou essa questão? Existe aí uma conversação com o prefeito? Já tem alguma novidade a respeito disso, vereador? Olha, este vereador, e tenho certeza que todos os vereadores da Câmara Municipal de Assis, gostariam, né, gostaríamos que viesse um projeto de lei por parte do Executivo para o reajuste e a posição salarial, pelo menos no índice da inflação. Logicamente que nós sabemos que, diante da crise que se encontra no nosso país, Estado e até mesmo município, nós sabemos que um aumento de aproximadamente 10% ficaria inviável para as questões financeiras do Poder Executivo. Mas, em conversa com o prefeito, ele me disse que estava conversando com o secretário da Fazenda da possibilidade. Então, fiz até um apelo na última sessão, né, para que envie um projeto, porque o funcionário público, ele precisa, ele trabalha, né, Eu acho que temos também que tirar aquela história de que muitas pessoas dizem, ah, ele é funcionário público. Eu conheço muitos amigos que são funcionários públicos, principalmente, vou falar da minha categoria secretária de escola, nós trabalhamos muito no começo e no final do ano, né, nunca relutei em serviço algum, acho que nenhum funcionário de carreira deveria se portar dessa forma. Então, nós precisamos ser valorizado. Foi algo que o prefeito Ricardo Pinheiro deixou muito bem claro, que valorizaria o funcionário público na sua gestão. Então, a gente gostaria que não passasse, principalmente por ser um ano aí, né, tão truculento de eleição, que ficasse em branco a questão do reajuste salarial para os funcionários. Bom, a gente sabe exatamente isso, mas, e tem um outro detalhe, né, Cristiano, que sempre é colocado também pelos vereadores, já foi colocado também pelo vereador Cristiano Santilli, que o nosso nível salarial, o nível salarial do município de Assis, está bem abaixo de muitas cidades da região aí, né, inclusive. Tem mais esse detalhe ainda. Sim, temos esse detalhe. Não podemos deixar de defasar mais, né? Não podemos, mesmo porque passa ano, entra ano, mesmo com reajuste, vou falar de um exemplo que eu tenho dentro da escola, os ajudantes de serviço, eles ganham um pouco mais que o salário mínimo. Então, mesmo que haja um reajuste, sempre haverá uma necessidade de reenquadrá-los para que eles não fiquem abaixo do mínimo, né? Tem sido feito isso ao longo dos últimos anos. Então, você imagine aí, né, a inflação nos níveis que estão, ficar sem um reajuste, mesmo que seja mínimo, quais as consequências que vai acontecer em relação aos funcionários, né? Que tem uma baixa renda aí, que são os mais afetados. Bom, o vereador Cristiano Santilli acredita que o prefeito não vai deixar de enviar um projeto com pelo menos o índice de inflação. Acredita nisso? Espero que não. É um que nós temos cobrado, nós temos esperado. Outros vereadores disseram, muitos nos procuram, um funcionário público liga, nos procuram nas redes sociais, como nós somos funcionários públicos, aonde nós vamos em repartição, repartições públicas, eles sempre estão cobrando. E aí, Cristiano, vai sair, vai sair daqui até para o final de fevereiro, com certeza vai ser a tônica dessa conversa entre os funcionários e nós esperamos, eu espero que o prefeito possa mandar esse projeto. Mas uma prova de que o vereador não executa, né? O vereador faz o seu pedido, a sua solicitação, encaminha as solicitações de todos os munícipes, inclusive dos funcionários públicos, que cobram os vereadores com relação a isso, mas quem vai assinar é o prefeito. Com certeza, Toninho. Como eu já disse aqui, muitas coisas partem do executivo. Uma delas é a questão do reajuste salarial. Se eu fosse perguntar para os 15 vereadores, com certeza nós gostaríamos de dar um reajuste que fosse, assim, favorável e que valorizasse o funcionário público. Mas não depende do poder legislativo e, sim, do executivo. Bom, vamos encerrar esse bloco falando de um assunto bem bacana, que é uma das novidades desse ano aí, com relação à cobrança do vereador Cristiano Santilli, e que a gente apresenta para você agora, que é a questão da energia solar nas repartições públicas. Não só nas escolas, mas em todas as repartições. O senhor acredita que isso ajudaria bastante na economia do município? Já foi feita uma avaliação a respeito disso? Como é que é essa proposta, vereador? Toninho, acredito que sim. Tenho feito requerimentos para a prefeitura, para ver a viabilidade disso. Acredito que não seria difícil colocar, enquadrar num projeto de lei que viesse do Poder Executivo, para que as novas repartições, os novos prédios públicos, tivessem a energia solar, que é algo que vai ser do futuro. Há uma economia muito grande nisso, embora talvez ainda hoje haja um custo um tanto quanto maior em relação à sua instalação, mas ao longo dos anos, em decorrência de tudo que nós temos visto a questão da água, provavelmente será uma das alternativas do futuro. A gente poderia partir aí, inovando na cidade de Assis. Não é algo difícil, então gostaria de pedir aqui também, já ao vivo, para que se alguém do Executivo, ou até mesmo o prefeito que nos esteja acompanhando, que ele possa pensar com carinho. E acredito sim, que seria uma redução muito grande para as repartições públicas. Se você pegar aí na internet e for pesquisar, nós temos já tido muitas notícias, muitas matérias relacionadas à questão da energia solar. Bom, e quem sabe um dia pode se juntar essa questão da energia solar à economia de água. A própria água, que gera energia e que está escassa hoje em dia, isso pode se juntar a um novo projeto, quem sabe cisternas, nas repartições públicas, a acumular água aí para você poder utilizar para lavar, para outros serviços gerais dentro de uma repartição pública, também seria um fato que esse projeto caberia. Com certeza, Toninho. Eu acho que tudo o que nós pensarmos agora e darmos como contribuição para o Poder Executivo é importante. Nós sabemos que em muitos lugares o político às vezes só cobra, cobra. este vereador tem, ao longo do seu mandato, desde 2013, apresentado propostas para que o Poder Executivo também possa melhorar as questões da nossa cidade, do nosso município. Eu acho que cobrar, fazer as críticas necessárias são pertinentes, mas nós estamos também apresentando propostas para que haja uma melhora no setor público. Contribuir não só com o governo municipal, mas contribuir também com o meio ambiente, essa é uma das ideias do vereador Cristiano Santilli. Aliás, nós temos mais, pelo menos mais uma ideia do vereador Cristiano Santilli que traz esse mesmo termo, esse mesmo lema, que é a economia e também pensando no meio ambiente. Logo depois do intervalo, voltaremos com estas informações. Aguardem. 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 Fema e também pela TV Câmara, isso mesmo, reforçando que a TV Câmara tem o seu canal aberto digital 61.3, onde você assiste esse programa, o Câmara em Destaque, todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo e segunda até o horário da próxima sessão através do 61.3 no seu canal aberto digital, para você que tem uma TV com o conversor digital, ou você que tem uma TV de LED ou LCD, comprando o conversor digital, você também pode assistir com uma pequena antena, uma antena comum aí na sua casa. E também pela rádio Fema FM 105,9, todo sábado, meio-dia. Estamos conversando com o vereador Cristiano Santilli, nós falamos no primeiro bloco a respeito de reajuste salarial e também sobre a possibilidade de instalação nas repartições públicas da energia solar. E eu disse que o vereador tem outros projetos que relacionam essa questão do meio ambiente e economia para o município. Um deles, e bastante importante, que o vereador volta a insistir nesse ano, é a questão do asfalto de borracha. E você pergunta para mim, mas como é possível isso? E o vereador Cristiano Santilli explica para você qual que é a ideia, né, Cristiano? É bastante interessante, inclusive. Sim, Toninho, a ideia é muito interessante, né? Nós queríamos que a cidade fosse pioneira na questão do asfalto de borracha também. Não precisamos lembrar ninguém, né, em relação aos nossos asfaltos. Todos os dias, em todos os jornais aí, na mídia, você vê inúmeras cidades, inclusive a nossa cidade de Assis, falando da questão do asfalto, dos problemas que temos com asfalto, vários buracos, vários requerimentos e solicitações temos feito, todos os vereadores da Câmara. Há lugares na cidade de Assis que são intransitáveis. Você sai de um buraco, cai em outro buraco. Nós sabemos que durante o mandato de um prefeito, geralmente o que tem acontecido nos últimos anos, e talvez tenha sido sempre assim, é tentar dar uma maquiada no último ano, né, talvez por ser eleitoral ou não. Mas eu acredito que a gente precisa avançar nessa questão. Acredito que a gente precisaria unir forças com pessoas que talvez tenham conhecimento, com quem mexe com o meio ambiente, com quem mexe com a questão do asfalto, e partirmos para um asfalto de borracha. Você vai me perguntar, mas aonde é utilizado isso? É utilizado isso na Enxeta Imigrantes, é utilizado isso em partes das concessionárias da SP Vias, é utilizado em Florianópolis, em algumas vias, é utilizado no Rio de Janeiro em algumas vias, e com certeza, num futuro, né, parte da Europa utiliza isso, no futuro, com certeza, todas as cidades do Brasil, talvez, muito provável, partirão para esse processo. O processo, ele utiliza-se de pneus inservíveis, nós temos aqui o CIVAP, né, muitos pneus lá, ficam guardados lá, então não... Vão embora, né? Vão embora, não seria difícil, né, a matéria-prima nós teríamos aí, e a durabilidade desse asfalto é muito maior do que nós temos hoje. Se nós imaginarmos que hoje um asfalto aí com betume, ele dura um ano, nós estamos vendo que nem isso está acontecendo na nossa cidade, né, nós estamos tendo... Já não estamos tendo nem recape, nem muito tapa-buraco, mas quando temos um recapeamento, nós sabemos que menos de um ano e meio aí, o asfalto também já está se perdendo. Então, é uma ideia nova, com certeza precisa ter uma vontade política por parte do prefeito de querer fazer isso. Bom, nós sabemos aqui, pelas nossas pesquisas, que essa ideia já vem de anos atrás, há 50 anos já se tentou, né, produzir esse asfalto de borracha. E hoje, só para complementar a informação do vereador Cristiano Santilli, nós já temos pelo menos 2.500 quilômetros com esse tipo de asfalto pelo Brasil afora. Já foi comprovada a sua durabilidade, né, A questão principal é o reuso do pneu usado, né, porque ele agride o meio ambiente e provoca tantos e tantos problemas que a gente conhece, inclusive, quantas vezes a gente não fala e não ouve falar no rádio, na televisão, a respeito dos pneus jogados nas ruas, em depósitos, até mesmo na sua casa, nas oficinas, que acumulam água e que é o lugar ideal para a proliferação do mosquito da dengue. Então, além de tudo, ainda tem essa questão ambiental importante. Toninho, a questão ambiental, é o que você disse, é primordial. Nós estamos num tempo, numa época da humanidade, em que nós estamos preocupados aí, contextos mundiais, estaduais, e também municipais, com a questão do meio ambiente, né, então nós não podemos pensar tão somente em relação a critérios de custo, nós precisamos pensar também em critério de custo, benefício, e o que isso vai gerar para as gerações futuras. Então, nós acreditamos que isso melhorará as condições ambientais do nosso município, é uma proposta que temos que ser inovadores, né, não temos isso aqui nem na região, mas acredito que pode dar certo. Nós sabemos que, pelos estudos que eu tenho feito aí, analisado nas pesquisas, que o asfalto de borracha, ele tem uma durabilidade de 3 a 4 anos maior do que o asfalto tradicional, sem contar na questão ambiental. Talvez você me diria, mas e o valor desse asfalto em relação ao que nós temos hoje? Ele é mais caro, mas eu disse, nós precisamos ver o custo-benefício. Se eu coloco um asfalto como estou colocando hoje, e eu preciso voltar àquele lugar em menos de 1 ano, 2 anos, eu vou gastar muito mais do que se eu tivesse gasto num asfalto de borracha. Então, nós precisamos ver o efeito também custo-benefício, que eu acho que seria muito importante para o município. Talvez chegaríamos no quarto ano de mandato do prefeito sem pensar na questão do asfalto. E aquilo que nós fôssemos gastar com asfalto, gastaríamos, quem sabe, em educação ou saúde. Dá a impressão que esse tipo de asfalto é menos corrosivo também, né? Agride menos o pneu. Talvez isso não seja muito interessante até para a própria indústria, né? Vamos pensar nesses termos também, que o Brasil tem essas coisas. É, com certeza. Nós temos sempre indústrias aí que são beneficiadas, né? É o que eu volto a insistir. É uma decisão política grande por parte de um prefeito executivo, mas eu acredito que está na hora, já passou da hora, diante de tudo aquilo que acontece na humanidade, nós avançarmos para outro. Nós não podemos ficar parados só em um tipo, no caso do asfalto, só no asfalto utilizando betume ou piche. Nós precisamos ter outras alternativas. Quando nós tivemos o problema da água, que já vem de anos aí, os Estados Unidos, eles foram procurar outras alternativas, conseguiram amenizar a questão da água lá. Nós paramos no tempo. Basta ver que, se não houvesse a chuva que teve esse ano, e os níveis dos reservatórios subissem, nós estaríamos aí, num ano, igualmente, o que foi do ano passado, né? Numa escassez muito terrível e fazendo uma recessão muito grande em relação à questão da água. Mesmo com a chuva desse ano, nós ainda temos que economizar e criar um hábito de economia, que nós sabemos também que o brasileiro gasta muito em relação à questão da água. Mas é só para ter um parâmetro daquilo que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a mentalidade de um povo, né? Eu trabalho na educação. Eu acredito que o que muda um povo é a sua educação. Nós precisamos trabalhar na mentalidade das pessoas. Esse negócio de mudar a mentalidade das pessoas é uma coisa importante que o vereador bate sempre quando se fala em educação de trânsito. Aí sim, viu? Aí sim. A gente está falando de asfalto, a gente está falando de mudar a mentalidade. Pensa numa coisa difícil, que é fazer as pessoas mudarem o seu comportamento no trânsito, tanto o motorista como o pedestre. Esse é um outro assunto, trabalhando com crianças, com adolescentes, nas escolas municipais, o vereador trouxe aqui para a Câmara Municipal e está batendo nessa questão também desde o início do seu mandato, em 2013. A gente lembra que já se comentava a respeito disso, que é a questão da educação do trânsito. Inclusive, o vereador fez visita a outras cidades que implantaram sistemas de escolas, de trânsito para as cidades, etc., para educar os alunos, principalmente os pedestres, já que a gente tem tanto recurso para educar os motoristas, que mesmo assim é difícil de se comprovar essa questão da educação. Eu falo porque a pessoa para tirar uma carta hoje tem que passar por cursos tanto de real, no carro, como também aqueles simuladores, escola, na parte teórica, e mesmo assim sai de lá e apronta cada coisa. Terrível. Agora, o trânsito para pedestres também seria bastante importante. Fala um pouquinho a respeito disso, vereador, esse trabalho árduo que vem já desde o início do mandato. Toninho, também fico impressionado, como o Zé colocou, eu não consigo imaginar, e sei lá, deveríamos até fazer uma cobrança em relação aos condutores que saem dessas escolas, e infelizmente, Assis é uma cidade que precisa melhorar muito a questão do trânsito, as pessoas não dão seta, para de qualquer jeito, para em fila dupla, passam o sinal vermelho. Não só a questão do veículo, mas do pedestre também. Se você for para uma via pública de Assis hoje, nesse exato momento, com certeza, eles estão desobedecendo o pare. Eles estão na faixa. E quando ocorrer um acidente, sempre um vai defender o seu lado. Então, nós precisamos, o que o Poder Público precisa fazer, que também já houve uma cobrança, e reafirmo aqui, o vereador Valmir Dionísio tem sido enfático nessa cobrança, em relação ao monitoramento, nas principais vias. Porque existe uma parte da população, que já são adultas, é mais difícil você mudar a consciência dessas pessoas. Então, nós precisamos, como muitas cidades têm, a questão do monitoramento, da filmagem, da cobrança das multas. Só irá mudar quando sentir no bolso. Mas nós não podemos ficar parados, somente na questão dos adultos. Então, o projeto que eu sonho, enquanto vereador, seria uma cidade do trânsito. Já conversei com o prefeito Ricardo Pinheiro, conversei com o representante da polícia, secretário da educação, fiz uma visita à cidade de Guarulhos, onde tem um projeto, na cidade do trânsito, que é feito dentro de um parque. Fiquei imaginando esse projeto sendo feito no Parque Buracão. Já tem um fluxo grande de pessoas ali, daria, assim, muita ênfase para o nosso parque. Porque é feito num parque menor até do que o Buracão, lá em Guarulhos. E esse projeto, lá, ele trabalha com as crianças das escolas estaduais, municipais e até as particulares. Eles vão às escolas e as escolas também mandam na cidade do trânsito. O que eles fazem lá? Eles fazem teatro, eles fazem... Eles dão aulas práticas e teóricas, mesmo sendo para crianças. E de 2004 para cá, desde que começou o projeto, houve uma grande diminuição do número de acidentes na cidade de Guarulhos. Então, é um grande sonho para a nossa cidade de Assis. todo quase dia a gente vê uma notícia de algo no trânsito e acaba vitimando alguém. E quando não acaba tendo vítima, nós sabemos que precisamos acionar o SAMU, talvez a pessoa vá para um hospital. Então, nós evitaríamos não só a questão do trânsito, mas de outros agravantes em relação à saúde. Talvez haveria uma economia muito grande. Eu acredito que precisa, sim, o poder público fiscalizar, mas preparar uma geração para o futuro, o qual seria feito nessa cidade do trânsito. Está aí, um dos trabalhos do vereador Cristiano Santilli destacados no nosso programa de hoje. O nosso Rádio Câmara e também o nosso TV Câmara. Queria agradecer, então, mais uma vez a presença do vereador Cristiano Santilli aqui no programa. E lembrar que este ano ainda nós voltaremos com outras entrevistas e vamos buscar essas informações aí para saber se algumas delas progrediram. Como o vereador já disse, destacou, e a gente sempre destaca para você também, quem o vereador dá as suas ideias, faz os seus projetos, faz os seus requerimentos, ouve a população, encaminha as suas solicitações, mas quem executa é a Prefeitura. A gente sabe das dificuldades hoje. Vamos aguardar aí, né? Tem todo um tempo... As ideias foram lançadas, né? Vamos torcer para que elas vinguem. Obrigado, vereador, pela presença no programa de hoje. Obrigado, Toninho. Agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando. E é isso, né? Cobrar, e mesmo que não venha a resposta que nós desejamos, continuar cobrando até que um dia nós possamos alcançar aquilo que a gente acha que é melhor para a cidade. E colocar à disposição de toda a população aí, mesmo assim, um pouco ausente das sessões que tive no final do ano, agora já voltei, né? Mesmo com o braço assim, tanto quanto mobilizado, colocar à disposição aí, através do... meios de comunicação, até mesmo aqui na Câmara Municipal, para aquilo que for preciso de toda a população. Bom, em todos os programas, a gente coloca aí o e-mail do vereador, o contato da Câmara Municipal, para você poder ligar e procurar o vereador para conversar a respeito. se você se interessou por algum assunto, principalmente. A gente agradece você e lembramos, daqui a pouquinho vamos voltar. Temos mais um vereador para entrevistar no programa de hoje. Até já! Estamos de volta, TV Câmara e Rádio Câmara, isso mesmo, TV Câmara, pelo canal Aberto Digital 61.3, onde você acompanha o nosso Câmara em Destaque todos os finais de semana aí na sua casa, em canal aberto, você que tem uma antena comum e com a sua TV com o conversor digital, né? Toda semana, todo fim de semana, sexta, sábado, domingo e segunda, inclusive até a hora da sessão. E pela Rádio Fema FM 105,9, todo sábado, meio-dia, você ouvindo o nosso Câmara em Destaque, o nosso Rádio Câmara e TV Câmara. Continuamos o programa de hoje entrevistando mais um vereador e agora o vereador atual, presidente da Câmara Municipal de Assis, Pastor Edinho, presente mais uma vez aqui no nosso programa. Nós já conversamos com o Pastor Edinho, inclusive, junto com toda a sua mesa, diretora, onde foi apresentado aí os projetos, né? O que se pensa para esse ano de 2016. Muita coisa já foi dita, mas este seria mais um desses momentos. Agora, com exclusividade do programa de hoje, nós que já entrevistamos hoje no primeiro bloco, aqui na TV Câmara e também na Rádio Câmara, o Cristiano Santilli. Neste bloco, o Pastor Edinho, presidente da Câmara. Primeiro, seja bem-vindo, Pastor. Vamos aí, como eu tenho dito para todos, desejando aí de novo, né? Afinal de contas, é o primeiro programa, um dos primeiros programas de 2016, desejando um bom ano para todo mundo e, claro, nós já desejamos uma gestão profícua ao presidente da Câmara. Obrigado, Toninho. Obrigado, amigos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer estar novamente aqui no programa, na TV Câmara e podendo desejar a toda a população de Assis e também a região, também, que talvez nos assiste, um 2016 muito abençoado, de grandes conquistas, um ano bastante produtivo, com bastante trabalho, com bastante dedicação e, com certeza, com muita fé em Deus, a gente vence. Com certeza, nós devemos vencer. Então, por isso, nós queremos desejar que 2016, para todos vocês que nos assistem, que seja de muitas bênçãos. Olha, o Pastor Edinho, não precisa nem dizer, também é um pastor evangélico, trabalha na igreja, e aí o pessoal diz assim, nossa, o Pastor Edinho tem o dom da palavra, mas pregar é diferente da política, né, Pastor? 100%. Mas não deixa de ser uma representação do povo, um negócio especial. Exatamente. Nós temos o dom que Deus nos deu de pregar a palavra, de falar do Evangelho e, claro, que nós buscamos muito a direção de Deus, do Espírito Santo, para a gente poder pregar a palavra de Deus. e também, sempre eu disse isso aos nossos fiéis, às pessoas, que se nós pudermos contribuir para a população como vereador, então nós colocamos o nosso nome à disposição. E foi isso que aconteceu nessa nossa primeira legislatura, né, que nós estamos aí trabalhando para a população e também pregando a palavra de Deus, né, nós somos cidadãos, temos os nossos direitos, nossos deveres, então o que pudermos fazer e o que pudermos fazer para a população nós estamos fazendo, né, então, por isso é importante a gente, a igreja, né, também se envolver no projeto Cidadania. Não podemos ficar isentos porque somos cidadãos e temos que trabalhar para o bem comum da população. A gente caracteriza, assim, como, como, é, semelhança o seguinte, né, Deus escolheu o pastor Edinho como um pastor das ovelhas, um pastor para pregar a oração, pregar o evangelho. E o povo escolheu o pastor Edinho para ser o seu representante na Câmara, no Legislativo, Exatamente, exatamente. É uma responsabilidade, não é? E responsabilidade muito grande, né, porque você está representando a população, ouvindo os anseios da comunidade, nós sabemos que os dias que estamos vivendo são dias difíceis, né, mas nós sabemos que o que cada um puder fazer para melhorar a vida das pessoas, vamos fazer, né, então, hoje, nós temos que trabalhar em comunhão, temos que ouvir as pessoas, as opiniões das pessoas, e por isso, né, que se nós estamos representando a população, temos que representar bem, não tem como todo mundo estar aqui na Câmara, então, por isso, o vereador é escolhido para representá-lo, e representá-lo muito bem, né, ouvir a voz do povo, como eu sempre digo, o prefeito é um só, os vereadores são 15, então, os 15 vereadores estão aí, espalhados na cidade, ouvindo o anseio da população, e o que acontece? Nós ouvimos, fazemos requerimentos, pedidos, as indicações, as solicitações, encaminhamos ao prefeito, e aí, o legislativo leva até o executivo, até o prefeito, e o prefeito que executa de acordo com as possibilidades, o que a população está precisando, mas, o importante disso, é ter esse elo, a população com o vereador, e o vereador leva até o prefeito, e o prefeito passa aos secretários para que possa ser executado e atendido à população. A gente sempre fala isso aqui, que o vereador não assina, o vereador não executa, o executivo é que executa, o vereador transmite o seu pedido, a sua solicitação, o seu anseio, mas o vereador também está sempre disposto, não é tentando justificar, mas eu pedi, ele não fez. Na verdade, o vereador pede, repede, pede de novo e briga pelos anseios da comunidade. Exatamente, e não desiste. E não desiste, e além do vereador ouvir, o vereador fiscaliza também. Exatamente. Fiscaliza o orçamento, tudo aquilo que o prefeito faz, procura para poder trazer o que? Transparência. Infelizmente, Toninho, a política entrou em descrédito, e nós temos que sarar essa imagem. Homens, graças a Deus, aqui na Câmara Municipal de Assis, eu posso falar com maior tranquilidade, a transparência, os 15 vereadores são homens honestos, que trabalham em prol da população, que se dedica para fazer o melhor para a população. Então, nós temos uma tranquilidade aqui em Assis, que os 15 vereadores, nós vemos aí a honestidade, o trabalho, o empenho de cada um para fazer o melhor para a população. E é isso que tem que ter. nós temos que limpar essa imagem que fizeram com a política e sujaram a política. Nós temos que, juntos, trazer transparência e segurança para a população, fazendo um bom trabalho. Olha, já que o senhor tocou nesse assunto, vamos fazer uma pergunta que eu fiz para todos aqui nesse primeiro programa do ano, para todos que antecederam. Nós estamos no ano eleitoral, tem essa questão da descrença agora. fica difícil? É diferente para o vereador trabalhar em um ano eleitoral? Ou é a mesma coisa, o vereador vai continuar batendo na mesma tecla e trabalhando, talvez até mais? Olha, o vereador, ele tem que trabalhar dos quatro anos dele. Independente se é ano de eleição ou não. Tem que trabalhar como o tempo de campanha vai lá na frente. Agora, é hora de dedicar-se como trabalhador desde 2013, que nós estamos como vereador e esse ano de 2016 continuar trabalhando, ouvindo a população. E realmente, onde há dificuldades, o clamor da população, tem que ser falado na tribuna mesmo, tem que ser falado o que a população precisa, qual que é a necessidade da população de Assis. Então, independente se é ano eleitoral ou não, o vereador, ele tem um compromisso até 31 de dezembro de 2016. Ele é vereador até essa data. Então, até essa data, ele tem que... Agora, se vai ser eleito no ano 2017, aí só Deus sabe. Mas, enquanto ele estiver como vereador, aqui, ele tem que ouvir a população, ouvir o clamor da população, fazer os requerimentos, fazer as indicações, fazer as solicitações e tentar melhorar para a população. Bom, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Assis, Edson de Souza, pastor Edinho, falou a respeito de tribuna, tem que subir na tribuna, tem que falar, tem que cobrar, tem que fiscalizar. Nessas últimas, nessas primeiras sessões deste ano, que tem aí a responsabilidade de conduzir as sessões do pastor Edinho, já foi falado vários assuntos importantes. Na última sessão agora, nós falamos sobre o reajuste do servidor público, como é que o presidente está vendo isso, já que o assunto surgiu lá, inclusive, do líder da bancada do PSC, foi o Paulinho Mattioli, depois outros vereadores que foram defender também, no caso, o Cristiano Santilli, que é funcionário público, nós temos três funcionários, entre os vereadores que são funcionários da prefeitura, falando a respeito desse assunto. Isso, eu apoio a valorização do servidor, do funcionário público. Eles precisam ser valorizados, tanto é que nós entendemos que foi uma promessa do próprio prefeito Ricardo, nas suas campanhas, a valorização. Como não tem como dar aumento para o funcionário público, como não tem como dar aumento para o servidor, então, ao menos, o reajuste, a reposição. Porque já era para ter vindo o projeto para cá, para os vereadores analisarem e também e já votarem esse projeto para reajuste do salário dos funcionários públicos. Então, eu penso que o prefeito precisa mandar esse projeto para os vereadores analisarem e que o servidor, que é muito importante, é o que faz a cidade girar, que trabalha para o desenvolvimento da cidade. Eles merecem, os servidores municipais merecem ser valorizados. Então, como não tem como dar aumento, mais ou menos, esse reajuste, com certeza, é um incentivo para os servidores. Na última sessão, eu percebi que o pastor Edinho, presidente da casa, ficou bastante feliz também e citou a questão da aula inaugural do curso de medicina que, enfim, é uma realidade histórica para o nosso município, não é, pastor? É um presente para a cidade de Assis, vindo a faculdade de medicina para Assis, ali na FEMA, e com certeza a cidade de Assis fica bem mais vista, fica no cenário nacional tendo aí uma faculdade de medicina. Sabemos que vem alunos de todos os lugares, de todos os estados, do Brasil inteiro, aí fazer essa faculdade de medicina e é um presente para a população, assim como o executivo também houve a participação importantíssima do executivo, mas também houve a participação importantíssima dessa casa de leis, da Câmara Municipal, né, que aprovou recursos para poder estar aí implantando a faculdade de medicina aqui na cidade de Assis. Os alunos estão de parabéns, né, teve na segunda-feira a aula inaugural, né, o Adriano, o vereador Adriano, que é vice-presidente da Câmara, teve lá também nos representando, né, e outros vereadores estiveram lá também representando a Câmara Municipal. Então, é um presente para a cidade de Assis, eu parabenizo todos os envolvidos para que essa faculdade de medicina viesse para Assis e o sonho que se realizou. com certeza vai melhorar muito a saúde aqui em Assis. Principalmente porque a hora que começar os estágios, o pessoal vai começar a visitar os postos de saúde, isso faz parte do curso de medicina, né, esse apoio à nossa saúde, pelo menos no atendimento aí de médicos, vai melhorar bastante. Ah, com certeza, né, nós sabemos que em todo o Brasil a saúde está complicada, mas nós sabemos que com a faculdade de medicina aqui para Assis, os estagiários, né, vão estar indo para os postos, indo para, né, para poder fazer os seus estágios e estará ajudando, acelerando mais o atendimento para a população. Bom, sobre mesa diretora, é o assunto do próximo bloco, então você fique aí porque nós vamos voltar aqui com o pastor Edinho, o presidente da Câmara Municipal de Assis, neste ano de 2016. Pela TV Câmara e Rádio Câmara, voltamos já, aguardem. Voltamos, TV Câmara e Rádio Câmara para você aqui na Câmara Municipal de Assis, uma prestação de serviço do seu vereador. Todas as semanas nós conversamos com pelo menos dois vereadores que representam o povo de Assis e você que nos acompanha pela região também, seja sempre bem-vindo, você fica sabendo do trabalho do vereador aqui na nossa cidade. Hoje nós estamos conversando também com o vereador que é o atual presidente da Câmara Municipal de Assis, o vereador Edson de Souza, que é do PSC e é o pastor Edinho, o presidente da Câmara. Está aqui ao nosso lado falando um pouquinho das suas preocupações, principalmente agora assumindo o cargo de presidente. No primeiro programa a gente falou de tantas coisas que está sendo prevista para este ano, os planos, os planejamentos da nova mesa, mas isso tudo ainda está sendo discutido. Afinal de contas, o pastor Edinho tem se reunido periodicamente com os outros integrantes da mesa e tem, claro, tem tido o apoio de todos eles e também dos demais vereadores, o que é importante para poder se concretizar o plano, o planejamento para este ano de 2016. Como é que está essa responsabilidade e esse apoio dos outros integrantes da mesa, pastor? Nós sabemos que a responsabilidade é muito grande, nós sabemos que estamos em uma cidade de mais de 100 mil habitantes e tudo o que tivermos que fazer tem que fazer com qualidade, mas nós temos uma mesa diretora muito boa, nós temos o nosso vice-presidente que é o Adriano, o primeiro secretário que é o Zé Luiz, o segundo secretário que é o vereador Timba e sempre estamos nos reunindo para nós do nosso projeto para a Câmara Municipal, da Câmara Municipal para a Cidade de Assis ser um projeto bastante produtivo para a população. Então, temos reunido sempre, agora nós temos investido mais na TV Câmara e também para que a população possa ver o trabalho de cada vereador. Cada vereador está tendo mais oportunidades para poder dar a sua opinião, dar a sua sugestão e também de uma forma de poder ajudar o executivo com projetos, com seus requerimentos, ajudar o executivo a crescer a cidade, na administração da cidade. Bom, essa questão da TV é bastante interessante, a gente já citou, já comentou aqui, inclusive no programa que foi apresentada a mesa diretora, mas essa mesa diretora está levando bastante a sério, já foi até fazer uma visita aí numa cidade aqui próxima onde tem uma estrutura já montada de TV, diferenciada, nós vamos chegar lá se Deus quiser, ainda mais com os propósitos agora dessa nova mesa. Com certeza, nós tivemos ali na Câmara Municipal da cidade de Tupã, onde vimos ali todos os equipamentos, vimos ali a estrutura com que eles trabalham na sua TV Câmara, uma equipe de profissionais que levam até a cidade de Tupã todas as informações que os moradores precisam. e nós vemos ali que é uma grade bastante variada e proveitosa. Informativa, educativa. Muito informativa, a área social que eles trabalham, que eles divulgam os trabalhos sociais, as entidades participando da grade e também muita informação para a população. Então, eu creio que isso também pode acontecer aqui em Assis, pode acontecer aqui na TV Câmara. Então, nós, com o Adriano, que ele gosta bastante, vereador Adriano, que gosta bastante dessa área, está buscando conhecimento, está pesquisando, está nos ajudando muito para que a TV Câmara de Assis também a população possa ter alegria dizer, olha, eu estou assistindo a TV Câmara de Assis e com várias programações variadas, a palavra do vereador, as sessões sendo gravadas e também parte informativa para a população. Então, nós fomos buscar lá em Tupã, fomos muito bem recebidos pelo presidente e pela toda a sua assessoria, nós, a nossa mesa, fomos lá e fomos muito bem recebidos para o pessoal de Tupã que estão de parabéns pelos equipamentos e pela TV Câmara de Tupã. E com certeza, a Guinha Assis que também está dando seu pontapé inicial, começando com na época o presidente Camarguinho que incentivou isso, depois o Paulo Mattioli, o Gordinho, agora nós só estamos dando continuidade e procurando melhorar a TV Câmara de Assis. A intenção é dar uma melhorada na grade de programação onde a gente já tem o Câmara em Destaque, tem as sessões da Câmara e entre outros programas, programetes, já lançados aí no ar. E agora, inclusive, fazer parceria com entidades, com o Rotary, enfim, o Lions e essas campanhas que acontecem principalmente na área da saúde, na área social, né, pastor? Exatamente, convidaremos pessoas para participar, para dar suas informações, até mesmo passar para a população informações sobre a dengue, orientações, é importante, é importantíssimo. Hoje, quanto mais informações nós passarmos para a população, menos mal nós teremos, né, então, porque a pessoa precisa ser informada, precisa ser, saber o que está acontecendo. Bom, eu falei do apoio da mesa, isso é incontestável, a gente sabe disso, né, mas, conduzir uma sessão, como é que é? Vamos ouvir do pastor Edinho, agora? Porque, quando chega lá na frente, senta na presidência, tem os outros 14 vereadores, o pessoal ouvindo em casa no rádio, assistindo pela TV, e assistindo lá no plenário, e é diferente, né? Exatamente, né? Foi uma, está sendo uma experiência, né? Maravilhosa, mas, a gente fica meio, né, tremulo, mas só que Deus está nos dando uma segurança muito grande. Uma coisa que eu tenho no meu coração é tranquilidade, tá entendendo? É tranquilidade, vamos ouvir, eu sei que é importante os debates, os vereadores, damos oportunidade para os vereadores, né, discutir o assunto, debater o assunto, né, e, para que a população veja, né, o que está acontecendo. Então, presidir uma casa de leis com 15 vereadores, é, não é fácil, né? Então, eu sei que os outros presidentes também passaram por isso, mas só que Deus está nos dando graça, sabedoria, para poder conduzir, e conduzir, porque, eu tenho certeza, milhares de pessoas estão assistindo, ou irão assistir, nós vamos, estamos entrando na casa das pessoas, tem que ter respeito, tá entendendo? É isso que é a nossa maior preocupação, é o respeito, sabe por quê? o microfone, e a nossa, o microfone, se não souber usar, é uma arma, que você pode falar palavras, que venham ofender, quem está nos assistindo. Então, temos que ter respeito, com aqueles que estão nos ouvindo, e que, eles possam, ver o trabalho, né, que o vereador está fazendo. Então, a nossa imagem, está entrando na casa, que as pessoas tenham, assim, prazer, de nos receberem em sua casa, tem prazer de receber, a Câmara Municipal, dentro da sua própria casa. A mesa diretora, formou as comissões, e elas têm funcionado, né, pastor? Têm funcionado, as comissões, é importantíssimo, nas casas de lei, nessa casa de lei, né, nós estamos incentivando, que as comissões se reúnam, pra que, os projetos, quando vierem, vai ser passado, pelas comissões, as comissões, terão, o prazo regimental, por isso, nós vamos, estar muito atentos, aos prazos, os projetos chegarão, né, e estará, terá parecer jurídico, terá o parecer das comissões, né, não vamos fazer nada, todo o projeto que vier, vai ser avaliado, é importante o executivo saber disso, os projetos, vai vir, as comissões vão se reunir, vai ser, vai ter o parecer jurídico, tá, então, tudo com o tempo, nada fazendo, correndo, porque, nós temos que saber, é, o que que está acontecendo, qual o projeto, que vai ser aprovado, pra melhoria da população, temos que ter, certeza, daquilo, que iremos votar, o vereador, tem que ser certeza, porque votou sim, ou porque votou não, ele tem que, não votar na dúvida, certo, e eu sei que, ah, os projetos, estarão vindo, e serão avaliados, pelas comissões, e por isso que eu acho importante, as comissões, eh, se reunirem, e as comissões avaliarem, os projetos. Olha, nós já falamos da semelhança, né, do pastor, com as suas ovelhas, né, lá na igreja, e também do pastor, presidente da câmara, o pastor Edinho, falamos da semelhança, já falamos também das diferenças, mas, não deixa de se encaixar, afinal de contas, são cidadãos, né, as ovelhas, são os cidadãos, que são representados, pelo pastor, na câmara municipal, e lá, também se ouve muita reclamação, né, porque a cidade, na verdade, eh, tá com problema, com falta de verba, com dificuldade de administração, pelo executivo, reflete, claro, na câmara municipal, com os buracos, com, enfim, né, hoje em dia, a gente fala mais, dessa questão dos buracos, que é o que tá mais pegando, né, eu duvido que, ah, os fiéis, na igreja, não chegam pro pastor, e falam, ô pastor, minha rua não tá dando, não tá dando pra tirar o carro da galera, pra vir na igreja, tá, não tem essas coisas? meu Deus do céu, e como tem, Toninho, rapaz, às vezes, tá encerrando o culto, nós abençoamos o povo, dá um abraço, pastor, tem que falar uma coisa com o senhor, agora, mudando de assunto, quero falar da minha rua, é, mais ou menos isso, é mais ou menos isso, mas faz parte, não é nóis, essa, essa maior tranquilidade, na conversa, olha, né, já fizer, os vereadores fazem as indicações, solicitação, né, o executivo tá com o programa de tapa-buraco, mas não tá resolvendo mais tapa-buraco, então tem que ser recapeamento, a maioria das ruas tem que recapear, né, a maioria das ruas tem que ser recapeada, e porque algumas ruas dá pra, assim, tapa-buraco, pra amenizar o problema, mas o problema dos buracos nas ruas, tão demais, é vergonhoso, até esses dias, eu fui comer um lanche, e aí, o carro cai dentro do buraco, daí a pessoa falou assim, mas tem que achar um vereador, pra resolver esse problema aí, viu, eu falei, vou procurar, falar isso pro presidente da câmara, então, e as vezes a pessoa brincando, mas só que, mas só que, é uma forma de chamar a nossa atenção, claro, vereador não tá vendo buraco aí, né, então, mas só que, ou seja, a população muitas vezes não entende, que não é o vereador que tá buraco, é o executivo, mas nós estamos ali pra resolver, pra responder, ter uma população, dar um parecer pra eles, então, é necessário, né, acelerar, né, o, 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 os lugares que é possível tapar o buraco, e buscar umas condições de recapiamento, pra nossa cidade aí, que tá demais, eu sei que, todos os dias, todos os dias, há pessoas reclamando, o buraco na rua, porque, a gente, às vezes, a gente, conversamos aqui, meio, bastante, né, dinâmico, mas, há prejuízos, é, é o pneu que estoura, é o carro que dá problema, por causa dos buracos, então, infelizmente, é prejuízo, né, então, e hoje, na crise que estão vivendo, e as pessoas aí, tem que gastar mais com o seu carro, ou com a sua moto, porque passou no buraco, estourou o pneu, estourou o ar, mesmo os pedestres, se caem e quebram o pé, exatamente, é, 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 é prejuízo, então, e isso, a população não tem culpa, elas estão pagando seus impostos, ela tem direito, ela tá pagando seus impostos, o que tá pedindo, cumprindo com o seu dever, agora, o executivo também tem que cumprir com o seu dever, de tapar os buracos, resolver o problema, amenizar o problema, ou se não, é, abrir o leque, ó, tá acontecendo isso, 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 mas, nós vamos fazer isso, ó, vamos fazer um planejamento, agora, é, estamos no bairro tal, estamos no bairro tal, mas estamos chegando aí, calma aí, dá uma satisfação pra população, porque senão, todas as vezes, é o vereador que é colocado na parede. Muito bem, claro que os vereadores estão cobrando isso. Eu queria agradecer o nosso presidente da Câmara Municipal de Assis, o vereador Edson de Souza, pastor Edinho, pela sua participação, desejar boa sorte aí, e mais uma vez, feliz 2016 nessa mesa diretora. Obrigado Toninho, obrigado aos ouvintes, aos telespectadores, que também nos assistem pela TV Câmara, que Deus abençoe a cada um de vocês, estamos aí na Casa de Leis, está sempre aberta, pra atender a população, pra ouvir os anseios da população. Que Deus abençoe a cada um de vocês, foi um prazer estar aqui nesse programa. Foi uma honra receber, pra encerrar o programa de hoje, o presidente da Câmara, pastor Edinho. E nós ficamos por aqui, na semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com mais dois vereadores, prestando serviço à comunidade de Assis. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri